O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do Deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Olha só, guys, o Sirius aqui. Ele acabou de dropar uma M9 Gamadopla na Saulo Mini. Faca vale R$ 1.738. R$ 1,50 custa a caixa. Na 21ª Saulo Mini, ele pegou um Proverble Fair R$ 9,998 e pagou a M9 Gamadopla. 21 caixas de R$ 1,50, R$ 31,50. Menos 30% do cupom CALVO, R$ 22. Vá ganhar R$ 1.738. Insano. Ele mandou aqui as informações para nós entrar na conta dele e ele disse ter depositado R$ 50,00, irmão. Vamos ver quanto que ele depositou? R$ 125,00 no dia de hoje. Aí pode ser que ele tenha feito mais de um depósito, né? Ele depositou a 2 horas atrás R$ 55,00. Aí ele depositou a 1 hora atrás R$ 20,00. Aí realmente a 37 minutos atrás ele depositou R$ 50,00. E aí foi a partir desse depósito, de 37 minutos atrás, que ele ganhou a M9. Vamos dar uma olhada aqui no inventário dele. Ele, pelo visto, é um menino que começou a jogar CS agora, 83 horas de jogo só. Ou é uma conta Smurf. Deve ser uma Smurf dele, que ele usa só para... sei lá. E tem duas luvas insanas aqui, ó. Uma luva abate e uma luva tenente comandante. Você não escolheu ainda qual que você vai pegar? Se eu puder te auxiliar, eu iria na carambi de dó. As luvas eu também peguei no CS GONET. Caralho, então você já vinha de profite. Uma luva de R$ 4,00 e uma luva de R$ 2.300,00. E eu não depositei nem R$ 200,00 no total, Saulinho. É mesmo, ó. R$ 15,00, R$ 10,00, R$ 3,00, R$ 2,00. Porra, absurdo, irmão. Parabéns. Com esse depósito de R$ 2,00, eu saquei as duas luvas. Aí eu duvido. Como você fez isso, caralho? Na caixa Doppler. Ah, nem fudendo. Tu fez igual aquele menino que fez R$ 2,00 virar R$ 20,00, então. Tu abriu a Doppler e ganhou. Aí você pegou uma skin, aí voltou troco. E aí com o troco você pegou outra. Caralho. Podemos sacar essa faquinha ao vivo e a cores aqui pra tudo? Tipo, você fala qual que você quer, claro. Só pra gente mostrar mesmo. Eu, Saulinho, iria de carambi de dópla. Pega ela, então. Ah! Aí tá vendo? Voltou R$ 60,00 de troco, tá vendo? É por isso que às vezes o cara fala, porra, depositei R$ 2,00 e ganhei R$ 5,00. É porque, tipo, se o cara estoura na primeira caixa que ele abre, ele vai trocar. Aí ele troca a skin e volta um troco. Aí se ele der sorte de novo, esquece. Vamos fazer um conteúdo aqui na conta dele. Eu vou depositar R$ 300,00 pra ele, irmão. Insanidade mórbida. Ah! Cupom calvo. 30% de bônus. Chegou a carambi. R$ 11,00. É aí. Ah! Float 0.008. Além de vir uma carambi de R$ 11,00, ainda veio carambi com overpay. O corner dela tá zero desgaste, irmão. Tá perfeita essa faca. Vai pra, no mínimo, uns R$ 12,00, acredito eu, velho. O Sirius pediu pra deixar o 60 dólar pra ele brincar depois. Claro, 60 dólar é seu, meu querido. Vamos lá, guys. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar abrindo essa caixinha aqui só pra aquecer. Vamos lá. A gente vai. Uma. Duas. Que isso, irmão? Que tipo de aquecimento é esse, my friend? Então já tomo uma luva de R$ 75,00 aqui pro C. Eu só tava aquecendo. Sirius, deixa eu perguntar assim com toda a humildade do mundo. Você tá fazendo amor com o dev do site? Com todo o respeito. Vamos aquecer mais, então. Vamos aquecer aqui. Quero cinco vezes sem vir a luva. Fim. Tá, não veio a luva. Agora a gente vai parar no Shuri Gloves Mini. Pra gente ver se pega uma outra luvinha legal. Essa cool mind aqui vai combinar legal com a carambite que a gente acabou de solicitar aqui pra ele. A gente vai até uns 200 dolinhos, cara. Aí depois, se não vier, a gente garante mais alguma coisinha pra ele. Quem sabe também que é difícil de ganhar. Não é tão fácil quanto parece. Mano, eu tô pensando aqui. O cara já fez tanto a boa. Eu vou pegar skin, pô. Eu vou abrir caixinha. Ele já tá muito no Profit. Tipo, muito. Absurdamente muito. É, eu acho que eu vou abrir essa caixa aqui pra ele, ó. Pega a visão. Se a gente abrir cinco caixas setup. Sobra 60 dólar dele? Não. Então dá pra gente abrir quatro. Porque aí vai sobrar e depois a gente vê. Quatro caixas setup. 100 dólares. A gente gastou 200. Ai, aqui não foi bom. Mano, a gente ainda tem 40 dólares. Dá pra abrir duas covers. Uma USP Trator. E uma M4 Bullet Rain. Ah, falta 25 dolinho pra abrir a Global. Vamos abrir essa Global. Pelo amor de Deus. Toma 25 dolinho aí. Imagina, nós abre a Global. Vem uma luva de mil dólares. Uma M4 de 5 dólares. Ah, uma P250. E uma outra M4 em fosforçauro. É, não foi tão bom a Global, não. Pegar esse M4 aqui. Provavelmente não vai ter. A gente troca pra um agente de TR. Mulique. Pegar essa P250. Pegar essa USP. Pegar esse M4. Pegar tudo. Aqui nós troca nessa Desert aqui. Muito louca. Pega uma K pra eles. Olha. Verdade. Uma Kzinha. Uma Imperatriz. Eita. Bora pra dar o tiro, vai. Feito. Caralho. 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 Caralho, mané. Você tá com sorte. Eu não tô com tanta sorte, não. Tá aí. Eu sou 60 dólares. Tá na conta. Eu tentei. Ó, guys. Ele ganhou essa Carambit aqui com o depósito dele. A gente ganhou pra ele uma luva de 493, uma Scout de 263, uma USP de 45, uma USP de 200 reais, uma Tec9 de 52, uma M4 de 85, uma outra de 75, 5, 3, 32. A gente ganhou pra ele 1.253 reais. Não chegou nos 300 que a gente depositou, mas deu 220 de presente aí pra ele. Mas o Profit brabo mesmo, foi ele mesmo que fez primeiramente dessas duas luvas. Foi um dos depósitos dele de 2 dólares que virou essas duas luvas. E hoje que ele depositou 50 dólares e ganhou a Carambit Doppler. Esse foi tipo, uou. Mano, parabéns, meu querido. É S-Go.net com calma. Parabéns, meu lindo. Que Profit lindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho